Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu vou tentar fazer uma torta de maçã com massa pronta. Não vou usar farinha de trigo, né? A farinha mesmo, vou usar massa pronta e eu vou mostrar pra vocês qual é a massa que eu vou usar. Confesso que é a primeira vez que eu faço essa receita, né? A gente vai tentar fazer uma torta de maçã e eu vou usar massa pronta, vou usar dois iogurtes tradicional, você pode usar a marca da sua preferência. Eu tenho aqui a vasilha que eu vou desmanchar massa, tenho dois ovos e essa massa aqui que eu vou usar, gente. Tem manteiga aqui também, tá? É sabor festa, tá? Mistura para bolo. Eu vou usar essa massa aqui. Aí eu vou mostrar aqui, eu cortei duas maçãs pequenas, né? E coloquei ela de molho aqui com umas gotinhas de limão que eu coloquei para ela não ficar escura, né? Enquanto a gente prepara aqui a nossa massa, né? E aqui na vasilha vamos colocar a massa pronta e eu venho com o iogurte e manteiga, né? Para desmanchar. Aí vamos colocar aqui a massa, pessoal. Vou colocar a massa toda, tá? Aí eu venho com o ovo. Tá achando essa vasilha pequena? Eu venho com o ovo e um potinho desse aqui de iogurte. Por enquanto eu vou usar só um porque pode a massa ficar muito mole, né? Então a gente não vai arriscar colocar os dois agora. Se for preciso eu colocar... O outro, aí eu falo para vocês. Vou colocar aqui duas colheres de manteiga. Tô usando o garfo, mas é duas colheres de manteiga. Aí a gente vai mexer, né? Para desmanchar aqui a nossa massa o ovo. Vocês já fizeram torta de maçã? Como vocês fazem a torta de maçã de vocês? Primeira vez que eu tô fazendo torta de maçã. Eu já fiz bolo de maçã, mas torta mesmo eu nunca fiz. É a primeira vez que eu tô fazendo. Eu acho que vai ser necessário nós colocar o segundo potinho de iogurte. Eu vou desmanchar a massa aqui, vou mexer tudo aqui. Aí depois eu volto aqui pra gente ver se vai pegar realmente o outro pote de iogurte. Então, gente, ó, a massa ponta é esse aqui, ó. Não preciso botar o outro, né? Colocar o outro iogurte, tá? Aqui, ó. Eu vou comer ele, né? Então eu não vou já estragar. Então eu vou colocar na nossa forma. O nosso forno já tá aquecendo a 180 graus. A minha forma já tá untada com manteiga. Eu vou fazer na travessa, tá? E eu vou despejar essa massa aqui dentro da nossa travessa. Já, já eu volto de novo com vocês. Pessoal, aqui eu vou fazer um creme pra colocar na nossa torta. Aqui eu tô usando uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de leite em pó, bem generosa, uma colher de amido de milho. Vou mexer isso aqui, desmanchar e vou levar pro fogo pra fazer o nosso creme, tá? Olha só. O leite condensado tá aí embaixo porque coloquei tudo aqui, né? E aí a gente vai mexer aqui pra fazer o nosso creme pra nossa torta de maçã. Já te peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de vídeo, né? É tipo uma sobremesa, pode ser uma sobremesa, um lanche da tarde ou um café da manhã. Pra fazer um dia de aniversário aí também, né? Uma data comemorativa. É uma excelente opção, né? E de sobremesa, né? E o nosso creme aqui já está pronto, gente. Coloca também umas gotinhas de baunilha. Se você tiver chocolate branco também pode colocar. Eu coloquei umas gotinhas de baunilha, já tinha esquecido. Coloquei aqui a massa na nossa travessa, pessoal. E agora eu vou colocar umas gotinhas de chocolate. Esse chocolate embolto. Eu coloquei um pouquinho de farinha pra ver se ele não desce. Eu vou colocar em cima, né? E o nosso creme já esfriou. Vou colocar aqui as nossas gotas de chocolate em cima da nossa massa. Coloquei aqui as gotas de chocolate. Agora eu venho com o creme. Agora, gente, a gente vem com o nosso creme aqui, ó. Colocar todo esse creme em cima da nossa massa. Eu vou ajeitar aqui e depois eu volto aqui com vocês. Coloquei aqui, gente, o nosso creme. Espalhei em cima da nossa massa. Agora a gente vem com as nossas maçãs. Vou fazendo assim a montagem. Todas as maçãs escorrem a água. E aí a gente vai colocar as maçãs aqui, né? Pra fazer aqui a nossa montagem da nossa torta. E assim eu vou fazer todas as maçãs. Colocar todas as maçãs aqui. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Pronto, gente. Coloquei todas as maçãs aqui, pessoal. Agora eu venho com um pouquinho de leite condensado assim em cima, ó. Se você quiser polvilhar a canela, fique à vontade. Eu não vou colocar a canela, tá? Hoje não. E vamos levar pro forno. Aí eu venho aqui finalizar o vídeo com vocês. Gente, finalizando aqui o nosso vídeo com a nossa torta de maçã cremosa. Ficou cremosa, gente. Eu vou tirar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês como ficou por dentro. Olha, gente. Assim ficou a nossa torta de maçã. Ficou bem fofinho. E o creme que eu coloquei também, ó. Os pedaços de maçã. Olha só. Aí aqui, ó. A gente viu o creme, né? Que a gente colocou. E espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receita de hoje. Aqui tá chovendo, pessoal. Tá atrovejando. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!